E depois de conhecermos sobre os ciclos migratórios dos chineses ao nordeste do Brasil, chegamos ao terceiro episódio dessa série de reportagens. E agora, vamos conhecer histórias dos descendentes de chineses, aqueles que já nasceram aqui no Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre as relações dessas pessoas com os dois países. Começamos com a história de Ana Paloma Luo. Ela é filha de pais chineses que vieram para o Brasil na década de 90. Todos os seus quatro avós também são chineses. É só a partir da geração dela que chegam os brasileiros à família. Brasileiras, na verdade. São quatro irmãs que vivem a cultura chinesa diariamente em casa. Foram alfabetizadas nas duas línguas. Mas se você olhar para a Paloma, vai ter certeza que ela é chinesa. A não ser se ouvir o sotaque, que é bem recifense. Eu sempre falo, né? Para você saber, conhecer uma cultura de verdade, você tem que começar a aprender pelo idioma. Porque as formas de expressar é diferente. O chinês é difícil. Porque, por exemplo, tem os sequenciais de frases, assim, a ordem. Não é igual. Mas é interessante estudar. Todo dia tem que estar aprendendo. Tanto que em casa a gente só pode assistir programa ou em inglês ou em chinês. E não é só televisão em chinês. Ela consome conteúdo cínico o tempo todo. No celular, no computador, estudando. E até na embalagem do lanche, que tem sabor da terra dos pais. Aos 27 anos, a jovem já esteve quatro vezes na China. A última foi para estudar o mestrado em Beijing. Lá, ela se integrou bem com os colegas. O mais surpreendente é que até eu mesma, filha de chineses, todo dia vivendo cultura chinesa, eu tive um choque cultural na China. Porque minha aparência não é de brasileira, não é de estrangeiro. Então as pessoas me tratavam como se eu fosse uma chinesa. Só que eu também não sou acostumada, porque brasileiro é muito caloroso. Além disso, ela também precisou reaprender a estudar. O jeito de ensino é diferente também, é muito mais puxado que a gente. A gente às vezes reclama, né? Eita, aula de tarde, né? E tudo mais. Só que lá é todo dia mestrado, né? Todo dia era de manhã, tarde, noite e aula. Os alunos são dedicados. E isso me surpreendeu muito. Isso me fez com que, poxa, eu também quero estudar assim, vou ser esforçada também. Então isso, querendo ou não, me puxou para cima também. Essa pequena no braço da mãe também é uma brasileira filha de chineses. Mas Melissa fez o caminho contrário dos pais. Voltou para a China quando tinha dois anos de idade. Foi lá onde ela cresceu. Conversamos com Melissa com a ajuda da internet. Ela nos explicou que na adolescência voltou ao Recife, onde fez faculdade de engenharia civil. A experiência no Brasil é muito boa. Eu acho que as pessoas, os ambientes e as comidas estão muito boas. Mas depois da formatura, por uma questão de adaptação, preferiu regressar. Os pais continuam no Brasil, mas Melissa está casada e mora em Ianchol, no sudoeste da China. Os dois pais como meus caras, eu acho que ambos são legais. Aqui eu me sinto uma chinesa no Brasil e lá eu me sinto uma brasileira na China. As duas culturas estão muito na minha vida, estão enraizadas. Ter dois países como casa é também a realidade da fisioterapeuta Tânia Xi. Olha ela pequenininha já indo para a China. Essa foi a primeira das cinco vezes que ela esteve por lá. Tânia é nascida no Brasil, mas também filha e neta de chineses. Encontramos com ela na hora do almoço, no centro de compras, onde ela trabalha. A comida é um grande elo de ligação cultural entre o Brasil e a China. Costume que a gente goste de ter, para o menos, uma refeição do dia, de comer a família, todo mundo junto. Aproveitamos para compartilhar dessa tradição também. A que eu como em casa com a que eu encontro lá é bem parecida. O estilo de refeição, o estilo de fazer, o estilo da culinária em si. Mas o que a gente come em restaurante chinês, só que no Brasil é diferente de lá. Normalmente são gostos mais adaptados ao brasileiro. Tânia conta que na última vez que esteve na China, passou na Grande Muralha. Olha o registro. Epa! A gente conhece quem está ali na foto com ela. É Paloma. Lembra dela? Elas são primas e foram para lá passear com duas amigas aqui do Recife. Eu digo que eu me sinto mais brasileira. Só que eu não me encaixo totalmente na cultura brasileira também. Mas também eu não me encaixo totalmente na cultura chinesa. Então, ao meu ver, no meu ponto de vista, eu tenho as duas culturas incorporadas. Eu sou como se fosse uma híbrida. Eu não diferencio. Só que o pessoal diz muito que, às vezes, o meu jeito de ser mais tranquila, de conseguir lidar com a situação, de ser mais organizada, é muito porque eu sou asiática. Com imagens de Débora Dantas, do Recife, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China. Obrigada. 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 Obrigada.